A gente vai lá fora agora, vamos falar com as fãs. Ó, tem um monte de gente lá fora que está no espaço das Américas. Tá bombado, olha só. Olha só o tanto de gente lá fora. Ó, vem, vem comigo. Tá lotado, lotado, lotado. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 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 Não vou acirar, não vou acirar! Rap, rap, rap O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?